O que é o Antenados? Deus abençoe, te guarde, que ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e como sempre te dê a paz. Deus abençoe a sua vida. Muito bem, hoje no Antenado na Geral, vamos falar aqui sobre perguntas e respostas. São as perguntas que o Brasil manda pra mim, quero responder aqui com a contribuição dos pastores. São 10 perguntas, espero que a sua esteja aqui também. Pra participar comigo e me ajudar na contribuição, convido ele, que é pastor na Assembleia de Deus Ministério de Campinho e é capelão, Adriano Rocha. Bem-vindo, Antenados na Geral. Graças a Deus, Pabllo. Graças a Deus, amigos e companheiros do Evangelho. Você de casa, espero que em Cristo seja um programa repleto de bênçãos pra sua vida. Pra participar comigo também convido ele, que é pastor da Assembleia de Deus Ministério Novo Tempo, é apresentador do programa Viva Rio, Sidney Gomes. Pabllo, obrigado, obrigado produção, mais uma vez. Que você de casa possa trazer aí a luz às suas questões e que a gente consiga, né, diante de Deus, tá trazendo a resposta necessária. Muito bem, ele também, que é pastor da Assembleia de Deus na Zona Sul e dirigente de uma congregação na Rocinha, Bruno Albino. É uma alegria sempre estar aqui, Pabllo, que essas respostas que daremos possam solucionar muitas dúvidas e que Deus venha a ser glorificado. Pra participar também comigo ele, que é pastor auxiliar da Igreja Batista Monte Tabor, é bacharel em teologia, fundador e coordenador do Ministério Jovens do Monte e da Conferência Jovem nas Alturas, Rafael Rocha. Muito bom estar aqui, é bom que a gente vai discutir sobre coisas que as pessoas têm dúvida e a gente espera poder abençoar a sua vida hoje. Muito bem, vamos lá então pra primeira pergunta do dia, olha aí, pastores querem saber aqui, se existe diferença entre o Seol do Antigo Testamento e o Hades do Novo Testamento. O que vocês diriam pra responder essa pergunta aqui desse nosso telespectador? Se existe diferença entre o Seol, no caso, e o Hades? Olha, é uma pergunta complicada, pelo menos pra mim. Eu entendo o Seol como lugar dos mortos, né? E o Hades como lugar de tormento. Eu acho que, na minha concepção, existe diferença sim. Agora vou também ouvir os colegas aqui. É importante lembrar que a gente tem céu e inferno, né? A Bíblia diz que vindo a morte segue-se o juízo. Então, você tem hoje um local para os vivos e um local para os mortos. Um local para os vivos onde já vivem com Deus, já reinam com Deus, porque essa questão temporal é nossa, não é de Deus. Quando você morre, automaticamente o tempo já não mais existe pra você e tudo já está consumado. Então, numa concepção simples, existe o local onde os vivos moram, onde os vivos residem, e o local onde os mortos residem. Às vezes, essa diferenciação de termo teológico, grego e hebraico, ou quando se trata de um tempo onde está se falando sobre Jesus, os romanos. A gente vê nomenclaturas diferentes, mas o conceito é básico. A gente tem que trazer o básico para o povo. Céu, lugar onde os vivos moram com Deus. Inferno, lugar onde os mortos vão viver com Satanás. Bruno, sigo esse conceito do pastor, em que se a gente se apegar muito ligado a esses conceitos, a gente perde o valor real da Bíblia. Até algumas questões acerca de escatologia, às vezes a gente se pega ela e não se pega o principal, que é estar com Cristo, quer viver ao lado de Cristo. Tem pessoas que querem saber como vai ser o sinal da besta, querem saber tantas outras questões. E o principal, ele precisa saber que aquele que morreu em Cristo terá uma vida eterna. E outras pessoas sofrerão, aqueles que não morreram em Cristo Jesus, crendo nele, estando ao lado dele. Penso que a diferença é muito pouca, a ideia é a mesma, o sentido é o mesmo, mas os que estão em Cristo Jesus estarão eternamente com Deus. E eu vejo também que, independente do termo, do símbolo que é utilizado, o mais importante é o que está por trás dele. Porque você vai ver nos evangelhos, os termos que é utilizado, por exemplo, o céu, o paraíso, o seio de Abraão. Na verdade, está falando a mesma coisa, só que com linguagens diferentes, até para a interpretação da cultura da época. Eu acho que a problemática se dá por questão da língua. Seol e Hades, segundo alguns estudiosos, têm o mesmo entendimento. Lugar de descanso das almas, lugar das almas, lugar dos espíritos que partiram. E os dois querem falar de um estágio momentâneo após a morte. E há uma confusão por questão da palavra geema, ou rinom, que muitos interpretam que se liga direto à palavra inferno, que é citado lá no Apocalipse como o lago de fogo, que é o lugar que vai ser a moradia eterna após o julgamento do grande trono branco. Então, a confusão se dá por isso, porque alguns dizem que existe um estado intermediário, onde após a morte, aqueles que não creram em Cristo estarão esperando o julgamento. Os que morreram em Cristo, alguns pegam a interpretação daquele texto da crucificação de Jesus, quando Jesus se refere ao paraíso, no diálogo entre ele e o ladrão da cruz, que os que estão em Cristo após a morte herdarão diretamente com ele o reino dos céus. E os que não estão em Cristo, os ímpios, após a sua morte, ficarão no estado intermediário, aguardando a inauguração do lago de fogo, onde seres humanos e seres angelicais, juntamente com o diabo, o satanás, serão jogados para a sentença final após o trono branco. Então, é muito confuso. Então, muitas pessoas necessitariam de um bom tempo para entender isso. Mas logo eu entendo que Seol e Hades se referem praticamente à mesma coisa, ao lugar de descanso das almas. Eu vejo uma tentativa também do povo de tentar entender, visualizar esse lugar. Já vi várias imagens, que é o fogo, que é a escalactite, que é aquela coisa. Mas isso a gente sabe também que é influência até persa. Você vê que na época do exílio babilônico, o povo foi influenciado ali por uma teologia persa, religiões pagãs, que até tentaram aculturar e deturpar a imagem desse inferno. É interessantíssimo essa influência. É muito importante. Porque até hoje nós temos aí por aí, Divina Revelação do Inferno. Temos alguns livros, né? A Divina Revelação do Inferno. E todos os infernos, nessas divinas revelações, são apontados na mesma descrição. Demônios imperando no local, com um tridente, cutucando aqueles que não serviram, cortando membros, violentando sexualmente. Eu vi uma de uma japonesa que eu fiquei praticamente perturbado com aquelas visões. A mulher colocou pessoas sendo abusadas sexualmente porque abusaram aqui em vida. e então essas divinas revelações apontam demônios dominando o local. Nós sabemos que o inferno real apontado pelo Apocalipse será um lugar de sentença para os demônios e para o Satanás. E outra coisa também importante, que o inferno, o principal significado do inferno é a ausência de Deus. Então, a ausência de Deus é o Sheol, o Seol, o Hades. É isso que a gente tem que se preocupar. O que é a ausência de Deus? A ausência de Deus é o cara que não tem paz. É o cara que está perturbado. É um lugar de perturbação. Como vai ser a imagem? O que vai ter? Não sabemos. Mas é um lugar de perturbação. Eu acho interessante que, na minha visão, a parte mais difícil de compreender essa questão do céu e do inferno é o fato das pessoas não compreenderem a questão do tempo. Porque o ser humano tem dificuldade de entender que Deus não está dentro do Cronos. Ele tem muita dificuldade de entender isso. Então, assim, se ele não entende isso, ele não entende nada que sai do nosso contexto. Jesus é bem claro quando ele fala que aquele que crê vai ser salvo e aquele que não crê já está condenado. Ele já está. Ele não vai ser condenado. O céu e o inferno já começam aqui. Aqui. Já começou. Então, o cara, quando chegar, vamos dizer, nesse encontro, não vai ser uma surpresa para ele. Ele vai dizer, tu é justo. Porque diz, acho que provérbios, algum texto no Antigo Testamento diz que até o ímpio sairá satisfeito. Porque no julgamento de Deus ele vai dizer, tu é justo. Ele não vai dizer, como? Por que eu estou aqui? Ele vai achar a justiça até diante disso. Então, você sabe que está indo para o céu já quando você vive o céu. Quando você traz o céu para você, para dentro de você. Que é exatamente a presença de Deus caminhando. Porque Deus anda nas ruas. Deus caminha com você. Deus está aí, habitando no seu coração. Vamos lá para a segunda perguntinha. São dez. Mas a segunda é o seguinte, por que em nossas igrejas temos altar na frente e no alto? Pastores, isso é bíblico ter um altar no alto, essa coisa assim na frente? Como é que a gente pode entender essa questão? Na verdade, é católico, né? Na verdade, isso é católico. O pastor Adriano está ali. Vamos falar, pastor Adriano. É católico. A gente é muito católico ainda, né? A gente reformou a teologia, mas não reformou o sistema. Nosso sistema ainda é, eu não vou exagerar, mas 70% católico. E é isso. Essa é a grande preocupação. Existem muitas coisas hoje na igreja protestante herdadas da igreja católica. Eu, apesar de ser assembleano, ser pastor de uma igreja-assembleia, e na nossa denominação é costume, o altar, né? E o que me preocupa muito é aquela cadeira que é diferenciada de todas as outras. Eu não entendo até hoje por que, né? E isso me preocupa, porque a altura do altar e a distinção do altar, na mente de muitas pessoas, reportam o que realmente não deveria ser reportado. As pessoas começam a olhar para aqueles que estão assentados ali em cima de uma maneira totalmente diferente. Começam a endeusar homens e colocá-los no lugar que não é devido a eles. Eu, apesar de ser assembleano, repito, pastor de uma igreja-assembleia de Deus, eu sou favorável a algumas igrejas, que o altar é o lugar onde ficam os instrumentos, e sobe ali aquele que vai ter oportunidade para exaltar o Senhor com uma canção, aquele que vai ministrar a palavra, aquele que está coordenando o culto, né? Nas suas oportunidades. Enquanto até os líderes se assentam ali juntamente com a igreja. Geralmente, nessas igrejas que eu costumo pregar, que abordam esse sistema, os pastores se assentam só na frente por questão de ficar mais fácil o acesso ao culto, né? E alguns até sentam lá atrás, outros ficam em pé na portaria. Eu gosto disso porque eu acho que o povo se sente nessa visão de comunidade e o sistema familiar é bem aplicado, é bem colocado, né? Embora a gente não precisa se preocupar, porque os que dizem que isso deve ser colocado, Ah, mas as pessoas não vão respeitar a liderança. Eu aprendi que a liderança é respeitada não por imposição, mas por atitudes daquele líder. Eu não preciso impor que sou líder, eu preciso viver a minha liderança e os meus liderados vão me abraçar como líder. Eu na minha igreja, no dia de domingo, escola bíblica dominical, nós costumamos ir de terno e gravata aos irmãos, eu vou de social, mas sem gravata e sento lá atrás. Às vezes eu sento no som para ajudar os meninos a operar, e no final do culto, o superintendente da escola dominical, ele me chama, e ele é o meu vice, é o segundo dirigente da igreja. Pastor Adriano, se eu posso vir aqui orar pelo termo da escola e da benção apostólica, eu não preciso estar em algum lugar para parecer que sou pastor da igreja. As minhas atitudes ali dentro e o cuidado daquele rebanho vão mostrar para eles que mesmo eu em pé lá na portaria, eu sou o pastor da igreja. Então é isso que me preocupa, porque as pessoas hoje precisam desenhar um ambiente para mostrar que alguém é alguém, enquanto a Bíblia cobra de nós atitudes para mostrar que somos alguém dentro daquele lugar. É uma questão da gente já entender que altar essa palavra não existe mais, estamos falando do púlpito, aquele ambiente ali do púlpito, que altar essa palavra onde um animal era sacrificado, então a gente, dentro dessa palavra, corrigi-la. Outra questão, muitos dos nossos pais, eu digo dos pais da Assembleia de Deus, na igreja que eu estava pastoreando no ano passado, a gente já não sentava de frente para a igreja, sentava do mesmo formato da igreja. Mas muitos dos nossos pais, eles nunca viram maldade em ter o ambiente ali em cima e nem que tiveram por vanglória estar ali ou querer demonstrar estar acima do bem ou mal. Quanto mais no meio assembleano, que de uns 15 anos para cá, que as pessoas começaram a se dedicar aos estudos, a se formar, digo, os obreiros, pastores, muitos pastores da Assembleia de Deus, eles aprenderam a ler até através da própria Bíblia. De tão leigos que eles eram, eles aprenderam a ler através da própria Bíblia. dos pais antigos que herdaram até esse costume católico, eu não vejo maldade. Sinceramente, eu não vejo maldade. Eu vejo que eles eram leigos, às vezes legalistas, mas não legalistas para o mal, como é hoje. Oh, o cara que quer se amostrar, o cara que quer estar acima do bem ou do mal, mas um legalista por falta de conhecimento, por falta de leitura, por falta de um esclarecimento bíblico. Uma pessoa que aprendeu a ler através da Bíblia, você acha que essa pessoa vai ter poder de interpretar um texto bíblico? Vai ser complicado. Como é que interpreta um texto bíblico que é desnecessário estar ali? É muito mais complexo. Eu acho que, como o pastor Adriano disse, nós estamos numa nova geração que não precisa dar continuidade a essas questões. Mas a gente tem que ter sempre o cuidado de não pensar que todos estão querendo se endeusar ou estar acima do mal. É perigoso, é perigoso, mas devemos respeitar quem mantém essas questões e não ver que eles querem estar acima um dos outros. E o grande, acho que o grande problema, Sidney, também é a mistificação da situação. Porque se o pastor coloca um púlpito maior só para poder enxergar mais o final, para ser visto melhor para quem está sentado ali atrás, se não considerar o lugar mais alto como algo especial, que ali tem um poder, porque tem gente que mistifica. Eu chamei um rapaz um dia desse para orar, aí ele falou, pô, mas que honra pisar nesse lugar santo, nesse altar. Eu falei, amigo, isso aqui não é... O altar, na verdade, é o teu próximo. O altar é o teu próximo. O altar não é o lugar, o altar é o outro, é o ser humano. Aí eu citei para ele a parábola do bom samaritano, quando levaram ali... O bom samaritano levou vinho e pão, que eram elementos do culto. Elementos de culto eram vinho e pão. E ele entregou para o rapaz, para o necessitado. E levou ele também para o lugar. Eu falei que, simbolicamente, o altar é o próximo. Então, quando Jesus veio nos ensinar, ele não ensinou que existe um lugar mais especial, mais santo do que o outro. Na verdade, é o próximo que é o altar. Então, você tem que servir o outro. É assim que a gente deve entender o que é o altar. Então, falando com ele, existe... Percebi essa mistificação ainda das pessoas tratarem ali aquele lugar do púlpito como se fosse um lugar muito sagrado. É um lugar importante porque ali fala da palavra de Deus, mas não tem nada santo ali naquele lugar. Só é santo porque eu sou santo. E eu prego a santidade. Mas não há nada especial no tijolo que está ali, no acrílico, no púlpito que está ali. A questão aí também gira em torno do bom senso. Por um lado, a gente não pode mistificar muito. Por um outro, a gente também não pode considerar um lugar totalmente comum, totalmente abstrato. Também não é. Quando o pastor fala dos nossos pais, nossos pais na fé, né? E eu fico me reportando a isso, também sou filho de pastor, homens de Deus que, quando realmente fundaram a igreja, ou as igrejas, as denominações, não tinham ideia de alguns absurdos que vieram acontecer nas últimas duas décadas, por exemplo, sabe? Então, hoje, a gente acaba vivendo, principalmente, quem trabalha no meio da juventude, você acaba vivendo dois extremos. Por um lado, você não quer que ele mistifique tanto. Por um outro, você não quer que ele despreze tanto o lugar, sabe? Você quer que ele tenha... É um equilíbrio. Você tem um equilíbrio. Você tem um equilíbrio. Algum respeito. Me questiona também a mim, o telespectador que faz essa pergunta, perguntando se o altar é bíblico, se o altar é necessário, eu me reporto a você, no sentido de que você entenda que, também é importante você saber o lugar onde Deus te chamou para estar. O lugar onde Deus te chamou para estar. Se foi no altar, é no altar. Se foi no templo, é no templo. Se é na portaria, é na portaria. E faça com excelência aquilo que Deus te chamou para fazer. E quem está lá no altar da sua igreja, deixa lá, porque foi o próprio Deus que colocou lá. E o altar é bíblico? É bíblico. Mas esse altar, não é o mesmo significado do altar do Antigo Testamento. Muito bem, essa aí foi a resposta. Duas primeiras respostas. Vamos para um break. Tem mais oito aqui pela frente. Não sai daí, que Antenados vai e volta. Já, já. Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na geral, com muita alegria aqui para responder a sua pergunta. Você que está aí antenado, querendo crescer e aprender, participe comigo. O telefone vai passar aí, ó, debaixo da sua telinha. Então, manda para mim. Manda para mim uma pergunta. Sugere um tema para que eu possa abordar aqui. Pode ser tema polêmico também. Fica a seu critério. Esse programa é seu. Como eu sempre digo, aqui você é e será sempre o patrimônio da Boas Novas. Então, manda para a gente. Visita o canal que temos no YouTube. Quem sabe tem um amigo seu que não tem a TV, não pega na casa dele. Fala para ele que no BN Play do YouTube, ele pode assistir ao vivo todos os dias. Visita a página no Facebook, Instagram. Queremos a sua participação, viu? Lembrando que se você for grato a esse programa, se você sente que está sendo abençoado por esse programa, pode também semear nele. Vai passar a agência, conta aí, você pode fazer uma oferta de amor. Nós vamos agradecer muito. Queremos estar aqui até a volta de Cristo. Muito bem. Pastores, terceira pergunta, queria aqui o auxílio de vocês para responder. se eu não estiver congregando em uma igreja, eu não serei salvo? Está aí a pergunta do nosso amigo ou amiga que quer saber. Como é que faz para responder essa pergunta, Adriano? Mas para mim é complicado. Para mim é complicado entender que alguém que não tem esse convívio com o corpo, esse convívio com os irmãos, o convívio com a igreja do Senhor, onde é um lugar onde nós aprendemos, onde nós entendemos algumas questões mais profundas, e até somos tratados por Deus através de um irmão ou outro. A própria Bíblia vai dizer até a respeito das nossas necessidades, que aquele que tem conversa com o seu irmão a respeito dela. Então, eu acho que é muito necessário esse convívio com o corpo, entendeu? Embora tenha gente que tenha diversos pensamentos a respeito disso, talvez até entre os próprios companheiros aqui. Mas, para mim, eu acho viável evitar o convívio com o corpo, com a igreja. Se o cara não estiver na igreja, ele está no inferno? Que seria essa que é mais ou menos a pergunta dele. Se ele não estiver na igreja, ele não está salvo? Será que se o cara não tiver uma carteirinha da igreja, frequentar uma igreja, ele está no inferno? Uma igreja, uma instituição, uma casa de oração? O caminho da salvação foi, é e continuará sendo Cristo Jesus. Amém. A fé proferida nele leva o indivíduo. O ladrão da cruz não teve tempo nem para levantar a mão, só confessou diante dele. Não foi batizado. Não foi batizado. Não fez carteira de membro ou de obreiro. Porque o caminho para a salvação foi, é e continuará sendo Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas agora, a manutenção dessa caminhada com ele vai exigir o se aproximar do corpo. É o mínimo, né? O cara vai sentir no coração essa necessidade de estar no meio do corpo. De aprender mais dele, de saber sobre ele, de cultuar o nome dele. Então, em quesito salvação, a minha resposta é Jesus é o caminho. Ele continuará sendo a porta que nos leva à salvação. Eu, assim, eu concordo com o pastor. Claro, gênero, número e grau, não tem como discordar. Jesus, ele é a porta da salvação. Mas é que a gente precisa elucidar alguns assuntos que são um tanto modernos. E eu tenho dificuldade em lidar com o evangelho. Hoje, um evangelho que não se reporta a ninguém. Um evangelho que mora em cima do monte. Um evangelho que não tem igreja, não tem denominação, não tem pastor. Não está debaixo de autoridade. Mas quer falar de autoridade, quer mencionar sobre autoridade, quer viver como se estivesse em autoridade. Esse tipo de evangelho, eu tenho dificuldade de lidar. Eu tenho dificuldade de lidar com o evangelho que vai para a internet chamar de movimento desigrejado. Um evangelho que vai e grava vídeo, joga no YouTube, dizendo para você não entregar o dízimo, mas que vende 600 mil reais de livros. Um evangelho que diz para você não estar dentro da igreja, mas que promove viagem para Israel. Eu tenho dificuldade de lidar com isso. Eu tenho dificuldade de lidar com isso, porque eu acho que esse povo não é desigrejado. Esse povo é aproveitador. Simplesmente quer tirar você de dentro da igreja que você está para levar você a contribuir com outras coisas. Eu tenho dificuldade de lidar com isso, que as pessoas chamam de evangelho. Eu digo que você pode ser salvo dentro da tua casa. Você pode ser salvo, trancado aí no porão onde você está. Mas o melhor seria que você estivesse dentro da igreja. Essa é a minha opinião. O caminho de volta sempre vai ser a comunidade, né? Sempre vai ser a comunidade. Quando pessoas eram curadas e salvas por Jesus, eles eram enviados de volta para a sua família, para a comunidade. Agora é importante tocar na comunidade, porque a gente pensa na igreja. Mas a comunidade pode ser também pequena, não precisa ser grande. Então, se a comunidade for de três, de dois, de cinco, não deixa de ser. Mas, assim, o ponto é que uma pessoa que faz uma pergunta dessa, ela não quer se relacionar com a igreja em nenhuma hipótese. Dá para entender que a pergunta é igreja e instituição. Se o cara não estiver dentro da instituição, ele está salvo? Ela não quer se relacionar. Mas, assim, Deus morreu por essa igreja. Deus morreu por essas pessoas, às quais ela não quer se relacionar. Entende? Então, assim, ela já está se colocando numa posição de ser maior, melhor, mais importante do que aqueles outros. Sejam eles assembleanos, batistas, presbiterianos, etc. A gente precisa lembrar que quando Jesus foi, subiu aos céus, ele deixou dois líderes. Dois líderes para tratar de comunidades específicas daquele tempo. A comunidade do seu povo e a comunidade dos gentios. Então, assim, ele deixou a liderança. Ele deixou, não uma estrutura de paredes, mas ele deixou uma estrutura de amor e relacionamento. Então, é impossível uma pessoa ter um coração, um coração de uma pessoa salva e não desejar se relacionar com a comunidade, seja ela errada ou certa. E a gente encontra também na Bíblia, a Ordem de Melquisedeque e a Ordem de Abraão. É interessante as duas ordens. Você vai ver, em Apocalipse 21, 22, João, quando foi arrebatado na ilha de Pátimos, caminhando pela Nova Jerusalém, ele diz que não tinha santuário. O santuário é o Todo-Poderoso e o Cordeiro era o santuário. Isso mostrando, de fato, que na Nova Jerusalém não vai haver religião. Não vai haver igrejas, assembleia, presbiteriana, batista. Na verdade, o Cordeiro de Deus é o santuário. Então, o culto, na verdade, é na vida, é na existência, é no dia a dia. Isso é importante, porque eu pensando sobre isso, dá para entender, até olhando Atos 10, quando Pedro encontra com Cornélio e fala que Deus não faz acepção de pessoas, diz que aquele que o teme, Deus o recebe. Isso já é interessante a gente fazer essa leitura, que não se restringe apenas à salvação dentro de uma instituição. É o que o Cidinho falou. É importante que vivamos, é importante que caminhemos, é importante que vivemos na comunhão, mas a salvação é Cristo. O mérito é de Cristo, a graça é de Cristo. Se o cara estiver em Cristo, ele estará salvo no monte, na igreja, no trabalho, em casa, no banheiro, onde for. Se o Evangelho fizer parte da vida dele, estiver encarnado e materializado, o cara está salvo, independente da placa que ele esteja congregando, vivendo, caminhando. A gente precisa fazer a distinção que você fez aí de forma... Só terminando, é interessante que eu falei da ordem de Melquisedeque, que é exatamente essa. E a ordem de Abraão é exatamente a da igreja, porque temos que ter um marco, temos que ter uma história, porque hoje a gente está aqui, a gente sabe o que sabe por causa da história, por causa da igreja, por causa do marco, por causa do testemunho. Então, é fundamental a igreja, sim, porque temos que ter história, fazemos parte do tempo e espaço. Isso tem que... Para deixar um legado para a próxima geração. Mas a salvação... Só Deus sabe quem está salvando. Não, essa distinção é perfeita. Eu tenho um problema terrível com desigrejados. E quando eu digo desigrejados, eu não estou falando ligado a uma placa. Então, eu falo desigrejado, aquele que não tem nem oportunidade de se reunir domingo com a sua família. Eu posso ser uma igreja... É o que rejeita também. Eu posso ser uma igreja me reunindo todo domingo com a minha família, não é o ponto exato. Chama os amigos, a gente se reúne, cultua a Deus, adora a Deus, mas sempre é importante ter uma liderança, ter alguém para falar. Mas o grande problema é aqueles que ficam em casa e só querem falar mal da igreja e reclamar contra a igreja. Esse é um outro problema. Um outro problema. Porque ele tem dificuldade de relacionamento. Porque a gente não aprende com o igual. A gente aprende com o diferente. A gente aprende com o diferente. Se você... É, meu irmão. Se você não tem mansidão, você aprende a ter mansidão por quem não tem controle, por quem não tem domínio próprio. Você fala, se eu não tiver mansidão, eu vou acabar brigando com esse cara. Então, você aprende a ter mansidão a partir de alguém que é descontrolado. Você fala, se eu não tiver mansidão, essa conversa não vai dar certo, nós não chegaremos a lugar algum. Então, é assim que a gente vai aprendendo. É assim que a gente vai crescendo. Com os diferentes. Com os diferentes. A igreja é isso. É pessoas diferentes, pensamentos diferentes, para que o evangelho venha resplandecer, para que o fruto venha aparecer. É nessa hora que o fruto aparece. É nessa hora que aparece quem é e quem não é de Deus. O pastor Adriano pensa totalmente diferente do que eu mesmo. Mesmo assim, eu consigo conviver com ele. Cultuar a Deus com ele. O pastor Sidney tem uma ideia totalmente diferente. Isso é igreja. Isso é igreja. Somos um corpo. Partes diferentes. Ideias diferentes. Mas o propósito... O que nos une é maior. É maior. É Cristo. É Cristo. Aí tem pessoas que não querem enfrentar as diferenças. Não, eu discordo do pastor. Eu discordo do fulano. Então, eu prefiro em casa. Eu quero estar em um ambiente que todo mundo concorde comigo. E que espírito é esse que não consegue ter longa animidade? E não existe. Não é paciência com o outro. Havia unanimidade entre os apóstolos? Em certos pontos doutrinários, sim. É uma frase que Augustinho vai usar. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Mas em todas as coisas, caridade, amor. Ou seja, o que é essencial? Nós temos que ter unidade. Mas tem coisas que não são essenciais e a gente vai ter discordância. Pedro vai discordar de Paulo. Paulo vai discordar de Pedro. Porque são coisas que não são relevantes para aquele momento. Mas eles vão discordar. Mas em todas as coisas, eles se amam e querem o melhor para o reino de Deus. E assim, agora tentando defender um... Não desegrejado, mas eu sei que tem gente que tem uma limitação na sua inteligência emocional que ela, quando é ferida, ela não consegue. Ela tem um trauma. Fica aquele trauma na vida dessa pessoa. Só que ela não pode deixar esse trauma se tornar uma mágoa. Porque quando se transforma em mágoa, ela se transforma num diabo humano da própria vida. Ela perde as oportunidades de crescer nas relações humanas através do perdão que é fruto, da longanimidade que é fruto do espírito, da paciência que é fruto. O amor tudo espera e tudo crê. O que é isso? O amor espera. Já que a pessoa está ruim, é um crente ruim, tem uns crentes ruins também por aí, né? Crente ruim. Está dentro da igreja. O cara é ruim. Crente ruim. Mas se o amor crê que esse cara é ruim, pode ser transformado. O amor espera. Espera que essa pessoa pode melhorar. Tudo suporta. Ele espera. Ele é suporte para a melhoria do outro. Mas a gente vê que hoje na igreja tem uma separação clara entre o prosélito e o discípulo. Porque o prosélito, quando ele tem problemas, como o pastor Brunão falou, ele muda de igreja. O discípulo muda de vida. É. É diferente. É diferente. O prosélito, ele tem um problema na igreja e muda de igreja. Ele muda de religião. Mas o discípulo não. O discípulo muda de vida. Interessante o Rafael falando isso, que uma vez me falaram assim, Pablo, os incomodados é que se mudem. Aí ele falou, mas sabe o que significa isso? O incomodado que se mude não é que o incomodado saia. O incomodado que se mude. Ele que mude. Ele que melhore. Ele que cresça. Ele que se transforme. Ele que se mude. Para poder ter convivência. Tudo muda quando a gente muda. Eu fico feliz com a fala do pastor Bruno, porque ele desenhou um caminho de cura. Porque a gente não está aqui. Eu, praticamente, particularmente, eu não venho para cá para responder perguntas. Eu venho no intuito para cá, muitas das vezes, como pastor, de te ajudar a assar algumas feridas. E essa pergunta, não quero dizer que é o caso da pessoa que enviou, mas muitas pessoas fazem essa pergunta porque estão feridas. Os confrontos dentro da igreja e a falta da caridade ou não da vivência da caridade faz com que ele desenhe a igreja como um terreno hostil. Quando ele não se dá bem, ele procura uma que vai se dar melhor. Quando não se dá bem lá, ele parte para outro lugar. E ele se torna alguém que a igreja, para ele, não se torna algo tão bom. E ele almeja desenhar um caminho que ele consegue viver em casa sozinho, ele vai cantar sozinho, ele vai ler a Bíblia sozinho, ele pode chegar à salvação. Pode, sim, porque Jesus é o caminho da salvação. Mas eu fico preocupado porque essas pessoas chegam a dizer que, ah, mas Cristo, já ouviu alguém falar isso, Cristo não instituiu a igreja. Aí eu olho para o texto como aqueles que falam sobre os dons ministeriais que ele mesmo deu. mas a instituição existe. Jesus tem tesoureiro. A gente vai ver que a instituição existe desde o começo. Tem pessoas pegando oferta, apóstolo Paulo vai dizer, da Macedônia, estão levando para os irmãos que estão sofrendo. Então existe uma instituição. Mas não esse elefante branco que a gente criou. Isso aí não. O meu saudoso pastor Darkson Lira, que eu aprendi com ele, ele falou uma coisa interessante para mim. Hoje ele está promovido na glória. Um beijo para o pessoal do Ceará, ele é cearense, sei que o povo do Nordeste assiste bem. Ele disse, irmão, aprenda uma coisa. A igreja não é o céu, nem os irmãos são anjos. Então, aprenda a conviver aí com essa galera. Eu acho algo essencial para esse que está com dificuldade da igreja. Ah, problema é ali, problema é cá. Seja a igreja que você sonha. Você quer ver, pronto. Seja você, cara. A pessoa vai olhar para você, vai olhar para você, vai falar, caramba, essa é a igreja que eu devo ser. Porque é dedo largo, é fácil, é pontão. Seja um exemplo. Fala, essa é a igreja, a igreja que ama, a igreja que entende diferente. Eu sou a igreja dos sonhos, seja como eu sou. Pronto. Eu vou ser um pouquinho, um pouquinho tradicional nessa questão, mas não porque eu sou assim, é só porque é uma questão que eu penso dessa forma. Eu acredito que, o que aconteceu na casa de Cornélio era o movimento de pessoas, movimento de pessoas, com caridade, com ideias relacionadas ao Evangelho, mas o movimento do Espírito, ele só acontece depois da chegada do pastor. Depois que Pedro chega na casa, é que acontece o movimento do Espírito, é que você vê a tendência daquilo ali virar realmente uma igreja. Então, assim, ovelhas sem pastor, elas não são chamadas de rebanho, elas podem ser um movimento. Não são chamadas de rebanho. rebanho acontece onde tem pastor, onde tem liderança, onde tem alguém que Deus instituiu para cuidar da sua vida, para te direcionar conforme a palavra de Deus. Eu acho muito difícil que você consiga fazer isso sozinho. Acho muito difícil que você consiga doutrinar a si mesmo, aprender, aprender a palavra, aprender a doutrina, aprender os costumes, ouvir os testemunhos autodidaticamente, sozinho, com livros. Eu ainda prefiro que você esteja dentro de uma igreja. E se você... Saudável. É, uma igreja saudável. Mas também é o seguinte, se você achar, se você encontrar uma igreja perfeita, não entra não. Você vai estragar ela. Vamos para um break, tem mais uns dois blocos pela frente, não sai daí não. Antenados vai voltar já, já. Olhou para trás o meu Sodoma Olhou para trás o meu Gomorra Porra Se você tiver confia em Deus Falta o terceiro bloco do Antenados na Geral, aqui o papo importante, falando aqui sobre igreja, né? O último bloco foi sobre se há salvação fora da igreja e aí os pastores aqui responderam que há salvação fora da igreja, mas a orientação é procure uma igreja, procure uma igreja saudável, porque a igreja saudável fala do amor, fala do perdão, fala da vida, ajuda o próximo, porque o cordão de três dobras é difícil de arrebentar, diz a Bíblia Sagrada. Então é importante congregar, congregue em algum lugar saudável. Digo que congregar é bom quando congregar é bom. Porque quando for ruim, aí sai mesmo, procura um lugar bom. Só é bom quando é bom. Então procure um lugar que você sinta bem. Não viva debaixo de um autoritarismo, de uma igreja, né? Porque às vezes tem pastor que quer ser o dono da pessoa. Não é, eu sempre digo isso, não é o pastor que é dado à igreja, não é a igreja, não é a velha que é dada ao pastor, é o pastor que é dado ao velho. Um pastor saudável é o pastor que serve, porque no reino de Deus maior é o que serve. Então um pastor que serve, que lava os pés, essa igreja provavelmente é uma igreja que está andando nos trilhos do evangelho. Pastores, é ético o pastor expor erros de um irmão para toda a congregação? Com certeza não. Isso é muito complicado, porque isso vai gerar problemas gigantescos na vida daquele que comentou com o pastor sobre o problema e até mesmo na igreja. Embora a gente tenha uma recomendação bíblica de quando o indivíduo é um dos obreiros e dependendo do que ele cometeu e da forma que ele se portou, ele vai a um tratamento e os obreiros em questão, sábios e separados para tal vão ter que ser informados, porque aquele irmão não está mais efetivo no trabalho que ele ora fazia, mas publicamente a igreja eu já vi problemas sérios, sérios de pessoas que até hoje estão ainda muito magoadas porque conversou com o pastor num gabinete sobre um problema seu e ele só não deu nome, mas a discreção posta no altar os irmãos fizeram assim na hora, olhando para o indivíduo sabedor de que ele era o que fez você vê Jesus com o fariseu hipócrita que levavam problemas publicamente e o prejuízo era público aí ele tratava publicamente mas você vê ele com a adúltera ele leva no canto e resolve no canto tem problemas que é por exemplo no instinto Jesus trata no canto agora problemas que traz um prejuízo no público na massa aí ele trata publicamente positivo essa é a grande questão e o pastor precisa de sabedoria e equilíbrio para isso porque tem situações que já é pública está o burburinho no meio do povo fulano fez isso fulano fez isso se o pastor não se posicionar toda igreja perde toda igreja perde toda igreja o Paulo vai sem posicionar tem um rapaz que está pegando a própria madasta ele diz olha tira esse rapaz entrega a ele é satanás olha o mal que ele está fazendo na comunidade o que foi em secreto se resolva se resolva mas o que é público tem que se resolver em público tem que se resolver em público porque a igreja sabe se não alguém isso vai me dar permissão para o que não fiz para eu fazer para eu fazer não acontece nada então se se tornar se se tornar público trate publicamente agora se não se tornar público não torne o problema publicamente trate no canto trata no íntimo eu acho interessante quando o Paulo repreende Pedro pelo fato dele fazer a separação na hora da alimentação entre entre uns e outros e ele faz isso publicamente parece que foi feito no canto mas não foi quando o Paulo chega e ele vê aquela situação ele logo repreende Pedro mas tudo isso para mim o que é mais danoso é a questão da confiança o pastor Bruno bem colocou aqui se toda a congregação já sabe da situação e o pastor não toma uma posição a confiança entre a congregação e o pastor se quebra se o pastor repreende o seu líder ou a sua ovelha de uma situação que ele poderia fazer no secreto ele também quebra a confiança entre o pastor e aquela ovelha então e confiança meu amigo é a base não pode tem pastor que joga indireta de púlpito por favor não faça isso com ninguém isso é maldade vou fazer uma outra pergunta tem mais não peraí eu estou nesse negócio ainda então entra entra no barco joga aí a sua bombinha também joga aí a sua bombinha vou jogar então eu vou assim da minha maneira eu vou exercer meu direito de discordar dos senhores olha aí rapaz vai ser apedrejado aqui publicamente a minha forma de pensar eu acho que hoje pastor tem uma tendência a querer proteger o altar se um membro erra de alguma forma seja um erro público lançado na rede social ou não aquela coisa eu preciso proteger a placa da minha igreja eu preciso proteger a moral da minha igreja tem pessoas aqui que não conseguem lidar com isso quando na verdade se você está no altar o altar e você deve ser usado para proteger pessoas para resguardar pessoas eu vejo a figura do pastor como aquele que deixa o rebanho trancadinho fechadinho e vai atrás daquela ovelha que está perdida sabe então não tem necessidade hoje em dia não tem necessidade teve até processo por causa disso não tem necessidade de você estar expondo o erro de pessoas eu tive eu tive um caso desse uma vez com uma senhora que ela é ela teve um erro grosseiro sabe na sua vida e ela era mãe esposa e ela me contou conversou comigo conversou comigo sabe e a gente tratou daquilo de uma forma particular os filhos delas congregavam na igreja congregavam na igreja adolescentes você imagina essas pessoas esses adolescentes ou até mesmo o restante da família estaria ouvindo ali o pastor está passando um culto de doutrina sabe onde está escrachando o erro de alguém que eles sabem o que aconteceu então isso pode ser muito danoso você pode jogar uma pessoa no mundo para sempre tem que se tomar muito cuidado com isso foi muito feliz na contribuição dele mas há uma questão da gente interpretar o que é disciplina a luz da bíblia porque a luz humana a disciplina é pegar o cara e falar esse daqui adulterou e está lascado não porque tem pessoas que estão em casos públicos que todo mundo sabe e a igreja precisa ver o posicionamento do pastor que vai tratar aquela pessoa não é envergonhar todo mundo sabe o que aconteceu e nós iremos acompanhar e tratar e ajudar essa pessoa mas por enquanto ela não exercerá a função que exercia porque se não houver esse tratamento e falar para a igreja tem muitas pessoas que vão se sentir a oportunidade de pecar eu faço que não acontece nada que é uma bagunça tem questões que se tornou pública que precisa ser tratado com amor não é aquele negócio de expor a pessoa falar esse daqui é um muquirana não todos nós pecamos mas tem situações que é caso de disciplina não digo disciplina que ela é três meses no banco eu estou falando de disciplina de acompanhamento nós precisamos acompanhar nós precisamos auxiliar nós precisamos trazer essa pessoa de novo para o discipulado ela precisa voltar para o discipulado para voltar para os rudimentos da fé tem todo um caminho a disciplina para mim eu vejo Sidney que é você exatamente o que o Bruno está falando orientar a pessoa a desenvolver o evangelho na vida dela em vez de isolar ela está proibido de fazer tudo não envolve ela envolve ela em atitudes de amor não de púlpito mas leva ela para visitar com você um doente leva ela para um estudo bíblico leva ela para ser transformada pelo evangelho através de um testemunho de um pastor porque o talmudim que a gente sempre falou isso aqui que é isso é o discípulo seguindo os mestres e se sujando com a poeira dos mestres é na caminhada é no caminho que a gente vai aprendendo não é isolando o cara está no banco não vai tocar não vai pregar não vai servir isso não resolve é cuidado está acabando esse bloco preciso de um bate pronto aqui rapidinho antes que acabe tem mais um aí pela frente o profeta Sidney o profeta que Deus manda casar com uma prostituta esse texto é literal ou não? não isso aí foi relativo ao profeta Oséias o profeta Oséias camarada não vai fazer uma besteira na vida e depois vai vir e bota a culpa no pastor a primeira culpa é do pastor é sempre do pastor e depois é de Deus e depois é da igreja aí complica tudo o texto é literal mas não se aplica para todos é generalizado é literal realmente Oséias casou com uma prostituta aconteceu mas não é para todo mundo foi específico foi um evento histórico evento histórico pastores vocês acreditam que a diversidade de denominação de igreja evangélica tem sido prejudicial para anunciar de forma clara o evangelho Rafael tem um minuto tem sido boa tem que ter mais igreja para mim tem mil tinha que ter duas mil cinco mil tem que ter mais igreja do que bar mesmo do que bar é mas assim o problema é que as pessoas trocam mais do que bar do que estácio que estácio está em McDonald's mais do que McDonald's McDonald's estácio e bar tem que ter mais igreja o problema é o porquê que essas igrejas nascem o problema não é que elas nascem elas nasceram ah é benção que elas nasceram o problema é o porquê que elas nasceram porque tem gente tem que chamar o break aqui mas porque tem nem todo nome de igreja é igreja imagina se o Sidney vai lá ele com essa barriguinha aqui gosta de comer hambúrguer está de direto aí ele chega lá vou aqui abrir um McDonald's ele bota lá um hambúrguer e diz que é McDonald's não é porque tem a placa de McDonald's que é o McDonald's tem que ter a credencial tem que ter a franquia tem que ter e as vezes acontece o cara quer botar a placa de igreja mas se ele não tiver a credencial de igreja a identidade da igreja tiver a estrutura o espírito da igreja não é igreja mesmo tem o nome de igreja conteúdo de igreja que é a palavra e Cristo Jesus se o teu objetivo é Cristo Jesus e anunciar o reino dele show de bola é melhor mais igreja do que barra de verdade tem que ter a essência né a identidade que maravilha tem mais um bloco pela frente aí vamos responder mais perguntas não sai daí que a antenada vai e volta já ele tem caminhos pra você siga e não para que lente o rei da terra que lente o rei da terra de volta estamos pro quarto e último bloco aqui respondendo a pergunta respondendo a pergunta do Brasil obrigado um beijo grande pra você que tá sempre participando oramos pela sua vida oramos pela sua casa pela sua família que Deus preserve o seu coração na santa fé preserve a sua sinceridade a sua humildade que Deus te abençoe muito nesse dia pastores bem rapidinho vamos lá aqui pastor pastor deve se envolver com política se candidatar a cargo político cada um responde uma na minha opinião não pastor deve se envolver com Cristo a sua palavra e o rebanho que lhe foi confiado agora o cristão deve se envolver na política sim a bíblia é repleta de homens que seguiam a lei do senhor que ora estavam militando na política como Neemias e muitos outros como o Gideão o cristão deve se envolver na política sim até o meio de alguém talvez nos ajudar lá dentro agora o pastor não eu sou tão crítico nessa área que pra mim pastor pra mim pastor embora hoje seja muito difícil por causa do cargo que muitos exercem na sociedade pra mim o pastor não deveria nem trabalhar ele deveria viver uma vida exclusiva voltada pra igreja mas como hoje nós temos pastores que ganham 15, 20 mil nas suas empresas eles ficam difícil de... é o bivocacionado também isso não mas aí assim na minha concepção até onde a vocação dele no mundo secular vai dar liberdade pra ele dar uma atenção devida ao rebanho tá vamos lá Bruno o que significa expressão filho do homem que é citada em diversos textos bíblicos principalmente em Daniel o texto a bíblia fala que o filho do homem filho do homem o que significa o filho do homem aí vai por várias versões por exemplo a palavra filho ela tem vários significados às vezes o filho não tá ligado diretamente a questão genética às vezes o filho tá ligado a um reino que alguém conquistou por exemplo o próprio livro de Daniel vai falar sobre Jeoaquim Joaquim vai falar sobre Nabucodonosor e o seu filho que vai herdar que não era filho só herdou o trono de Nabucodonosor então a gente tem que entender o próprio Jesus era chamado de filho do homem aquele que tá anunciando então esse termo é mais profundo do que um minuto nós temos pra responder pode ser o filho de Deus mas pode ser tem todo um contexto e não se aplica apenas a uma ideia quando se fala filho Rafael por que a igreja católica acredita que os santos são intermediadores entre nós e Deus por que que há essa essa idolatria não sei se foi você que disse acho isso que após a morte segue o juízo mas tem igrejas que acreditam que mesmo na morte a pessoa pode interceder por nós é assim na verdade a igreja católica entende a principal intercessora como Maria né pede a mãe que o filho dá essa é uma expressão clássica da igreja católica os santos intercessores porque eles entendem que eles alcançaram graça maior do que nós em vida então eles podem interceder pelas nossas vidas pelo fato de terem alcançado graça maior diante de Deus é você vê até nas indulgências né acredito que por viver uma vida acima da normalidade ganharam mérito suficiente que até os méritos que eles ganharam acima da normalidade pode até ser vendido para perdoar pecados de outro que é a indulgência aí acabam santificando a meritocracia na igreja católica é muito forte mais uma aqui quando tem um minutinho quando Jesus chama Judas de filho da petição ele já sabia desde o começo que Judas o trairia então Judas nunca teve chance de ser salvo olha aí eu ouvi dizer que Judas tem a possibilidade de ter se arrependido olha aí já é um tema aqui que a gente pode abordar e viu será que Judas foi salvo é duas tem um minuto só será que consegue minutete 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 só dá para dar o nome da igreja eu acredito que Jesus ele sabia por revelação do espírito mas isso não quer dizer que Judas não tinha condição de mudar isso ele tinha até o último minuto ele poderia estar mudando isso ele preferiu continuar no seu propósito conseguir desmoronar fazer desmoronar a igreja os planos tudo mas ele não conseguiu tem gente que consegue viver com seus pecados carregando seus pecados sem culpa agora eu já vi gente dizendo que Judas ele sentiu a culpa tão grande que ele não conseguiu carregar aquele pecado e o arrependimento foi uma espécie de suicídio olha só que viagem eu não estou defendendo isso não eu ouvi gente dizer isso aí mas a gente pode estudar com calma obrigado pastores Cid, Rafael, Bruno Adriano papo um abenço pelo que ficamos por aqui um beijo grande e como sempre até a próxima uhul saber que não é impossível pra Deus então não duvida confia em Deus confia em Deus confia em Deus um abraço e aí